Morreu ontem em São Paulo, aos 92 anos de idade, o arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, uma referência mundial. Ele desenvolveu projetos relevantes em Goiânia. A Adriana Bueno tem mais detalhes. Isso mesmo, a morte do arquiteto Paulo Mendes Rocha, de 92 anos, foi confirmada pela assessoria de imprensa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil neste domingo. Paulo foi um dos arquitetos mais consagrados do Brasil. Ele morava na Vila Buarque, centro da capital paulista. Em Goiânia, Paulo Mendes desenvolveu o projeto arquitetônico do Estádio Serra Dourada e do Jockey Club, além da rodoviária da capital e de uma residência na Rua 83, no centro. Mais tarde, transformada em uma agência do Banco do Brasil. O arquiteto recebeu prêmios internacionais na arquitetura, como um leão de ouro de Veneza, o prêmio imperial do Japão e uma medalha de ouro da União Internacional dos Arquitetos. Mendes da Rocha é um dos dois brasileiros a ter ganhado o prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial e considerado Nobel da categoria. Antes dele, que foi agraciado em 2006, apenas Oscar Niemeyer, em 1988. Eu volto com vocês aí no estúdio. É uma grande perda para a arquitetura, para todos nós.